Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos tocar aqui o hino 15 da harpa cristã, conversão, beleza? Ele está em Fá maior, tá bom? Coloquei uns acordes a mais aqui para dar um tempero, mas não está nada impossível de tocar não, beleza? Não esquece de comentar de onde você está assistindo esse vídeo, tá? Coloca aí a cidade, país, estado, de onde quer que você esteja, beleza? Bom, a introdução está sendo aqui, ó, Si bemol, ok? Depois, Si bemol, é, Dó com baixo em Si bemol, né? Está vendo? Desse jeito aqui, ó, Lá menor, Ré menor, Sol menor, Dó, Fá e Dó, beleza? Beleza? A gente vai repetir bastante isso, então vocês vão pegar, tá? Eu não vejo necessidade de tocar a música inteira porque são duas partes, né? E depois só repete e muda a letra, tá bom? Vamos lá! Então, a introdução aqui sobre o Si bemol, tá? Lembra que a cifra está aí na descrição, ok? E o link do meu curso também, ó. Então, começa aqui, ó, Lá, Dó, Si bemol, Si bemol, Si bemol, e aí você vai fazer aqui, ó, Dó e Mi, ó, e a mão esquerda permanece, ó. Tá vendo? Então, ó, Fá, Sol, e aí aqui na mão direita você vai fazer Dó, Mi, Lá, e na mão esquerda você vai cair no Lá, ó, beleza? Beleza? Aí depois você vai fazer isso aqui, ó, Dó, Ré menor assim, ó, tá vendo? Isso aqui que eu tô usando, gente, é Chord Melody, tá? É uma técnica que eu ensino lá dentro do curso, tá bom? Então, tô mostrando pra vocês aqui a aplicação dela. Vamos de novo, ó. Aí eu vou fazer aqui pra cair no Lá menor agora, né? E aí pra cair no Ré menor você vai fazer Lá, Sol, e aqui você vai cair no Ré e Fá, enquanto a mão esquerda faz o baixo do Ré menor, ó. Beleza? Aí agora vai ter a outra parte, né, que a gente vai pro Sol menor, né, que vai ser... Aqui eu tô fazendo bem simples, tá, ó. Dá pra fazer. Ou aqui, ó. Tá, mas aí vai depender da mão de vocês, né, então eu vou fazer o mais simples, tá? Tá, de novo, ó. Fez aquela parte do Lá menor, né? Faz o Sol menor aqui, ó. Cai no Dó. Si bemol aqui, ó. Vai descendo, ó. Cai no acorde de Fá. E aí faz o Dó. Beleza? Vou tocar uma vez devagar aqui. E a gente vai pra parte cantada, tá? Ok. Aí faz o Dó. E a gente entra agora na parte cantada, que vai ser Fá maior. Ó, com o Céu. Andei. E perdido. Sol menor. Vaguei. Longe, longe. Dó. Do meu Salvador. Fá. Agora a mesma coisa da introdução, ó. Si bemol, tá? Si bemol, tá? Mais do Céu. Ele desceu. Beleza? Então, mais do Céu. Ele desceu, tá? Então, si bemol. Dó com si bemol. E o seu sangue, Lá menor. Verteu, Ré menor. Pra salvar, Sol menor. Um tão pobre, Dó. Pecador. Fá e Dó. Beleza? Então, ó. Vai ficar aqui, ó. Eu tô sem voz ainda. Aí o Dó. Aí a gente vai pra parte do Foi na Cruz, que são os mesmos acordes, tá? Fá foi na Cruz. Foi na Cruz. Onde um dia, Sol menor, eu vim. Meu pecado, Dó maior, castigado em Jesus. Fá. Agora, si bemol. Foi ali pela fé. Dó com si bemol. Que os olhos, Lá menor, abri, Ré menor. E agora, Sol menor, eu me alegro, Dó, em sua luz. Fá e Dó pra voltar, tá? Vai ficar aqui, ó. Beleza? Aí, as outras partes agora, é a repetição da mesma sequência, tá? Vocês viram que é uma sequência só, ok? Só muda a letra, tá? Já vai ficar uma dica aqui, tá? De ouro pra vocês. Se você quer tocar sem cifra, observa esse hino, tá? Você vai ver que a sequência de acordes é exatamente igual em todas as partes do hino, tá? Tanto na parte do aconselho eu andei e tudo mais. Quando vai pro foi na cruz, é a mesma sequência, ok? Quando vai pra segunda parte eu ouvia falar dessa graça sem par, é a mesma sequência, ó. Eu ouvia falar dessa graça sem par aqui do céu, a mesma sequência. Trouxe o nosso, Jesus, mas eu surdo, me fiz converter-me, não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz, tá vendo? Então, ó, e quando o vibe foi na cruz, é a mesma coisa, tá? Então, o segredo pra você tocar sem cifra, tá? É você começar a olhar, tem muita música que é só uma repetição de acordes, tá? Não quer dizer que a música é ruim ou é boa, não é isso. Eu tô querendo dizer que se você começar a observar essas coisas, você consegue decorar mais músicas, tá? Tem música que são duas sequências, tem músicas que são três. Quando você começa a enxergar essas sequências, você consegue decorar as músicas, tá? Principalmente na harpa cristã, tem muito disso, tá? De uma parte ser uma sequência, outra parte ser outra sequência, tá bom? Bom, é isso aí, tá? Que é um tutorial rápido. O link da cifra tá na descrição, o link dos meus cursos na descrição, tá bom? Minha voz tá voltando aí, aos poucos, né? Vamos lutando aí contra essa gripe doida. Tá bom, gente? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!